O Ministro da Solidariedade Sociale, Paulo Ferreiro, acolte positivamente a proposta que ao interno do Estado italiano venha a formação de limã que predica nas mosquês italianas. Segundo o Ministro, deve-se ter primeiro um quadro general que a lei sobre a liberdade religiosa prevê para regulamentar esta matéria entre o Estado e as várias confissões religiosas. Concludendo, o Ministro ha sottolineado, mas que com o Islã tem um problema de entender quem é o sujeito com quem faz a entesa. Estamos com o vice-presidente da Comunidade Islâmica de Brescia, o doutor Issam Mujahed. Boa noite, doutor. O que você acha da declaração do Ministro Ferreiro? Antes de dizer a pergunta, todos os irmãs italianos têm uma preparação, têm uma formação adata? Boa noite a todos os espetadores. Praticamente, em Itália, o Islã é a segunda religião, depois da religião cattolica, mas ainda não tem um acordo, um entendimento com o governo italiano, com o Estado italiano não tem mais ainda, que, segundo me, resolveria tantos problemas, também problemas acessores, regarding o imã, regarding os responsáveis da mosquê, porque o Islã não é como as outras religiões, como a religião cattolica, onde tem o prete que é responsável pela chiesa. É um pouco diferente a situação. O problema é principal, o problema é principal, que é o entesa, que o governo italiano, com a comunidade islamica, há 20 anos, ainda mais, está cercando de fazer o entesa, por diversas problemáticas, não é ainda chegada ao entesa, por certas dificuldades, e também politicas. Agora, doutor, o ministro apagia a proposta de formação de limã em Itália. Você tem alguma iniciativa sobre esse argumento? Você acha que os limã devem ter uma formação em Itália? Devem conhecer as leis das leis italianas? A figura do limã, qualquer pessoa em mosquê pode... Mas, preferivelmente, que o que guida a preghiera é o que conhece mais a lei corãnica e também a lei jurídica no país em que vive. Por isso, não só a parte teórica, teólogica do islam, mas é importante também em saber o contexto em que vive. Nós, como ignorância islamica em Itália, mas também em Europa, vivemos em um país laico, para nós é importante rispettar a Constituição e a laicidade do Estado, que garantisse, obviamente, a nossa libertade religiosa, por isso, todos os imã, mas não só os imã, mas também os responsáveis de todas as mosquê, devem saber as coisas legais. Por exemplo, o principal problema é o de fazer uma entesa, um acordo. todos os outros problemas vêm resolvidos. Por exemplo, a maior parte de diversos imã que conhecemos nas nossas associações, são imã também construídos em Europa. Por exemplo, na França, a comunidade islamica aberta uma universidade para construir de diversos imã em Europa. Por exemplo, já a maior parte de diversos imã que vivem, que vivem em um país laico, que vivem e que vivem os regulamentos dos musulmãs quando são minoria e em um país laico. Os cursos para formar o imã do ponto de vista do ponto de referimento em Itália, da Constituição italiana, como funcionam as coisas jurídicas em Itália, as leis em geral, nós já estamos fazendo um curso do gênero, estamos preparando um curso de 60 horas para esta coisa aqui em Lombardia. Por exemplo, com os expertos, avocados, com todos os expertos italianos em matéria para esta coisa aqui. Obrigado.